Então calar minha voz Tentam parar minha adoração Mas quando aqui meu louvor se calar O céu vai continuar Lá eu andarei em ruas de ouro Lá e solta juntando o meu tesouro Lá todo pranto e dor cessará Alegria eterna virá Face a face vou ver meu Senhor Abraçar e dizer o quanto eu amo Vou cantar no coral de Jerusalém Adorar com os anjos na nova Jerusalém Vou cantar no coral de Jerusalém Adorar aquele que é rei Para sempre, sempre Ele é Vou cantar no coral de Jerusalém Para sempre ali estarei E descansarei nos braços do meu Deus Face a face vou ver meu Senhor E descansarei nos braços do meu Deus Vou cantar no coral de Jerusalém Adorar com os anjos na nova Jerusalém Vou cantar no coral de Jerusalém Adorar com os anjos na nova Jerusalém O coral canta santo, santo, santo Junto com os anjos cantamos santo O coral canta santo, santo, santo Junto com os anjos cantamos santo O coral canta santo, santo, santo Junto com os anjos cantamos santo Jerusalém, Jerusalém Cantai, oh santa crei Oh sanas nas alturas Oh sanas ao nosso rei Vou cantar no coral de Jerusalém Adorar aquele que é para sempre E sempre ali é Vou cantar no coral de Jerusalém Para sempre ali estarei E descansarei nos braços do meu Deus Na nova Jerusalém Vou cantar no coral de Jerusalém 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 Amém